Olá, bom dia. Falamos ao vivo da escadaria da Assembleia Legislativa do Rio. Hoje o clima está bem tranquilo aqui na região. Há um pequeno número de manifestantes que está aqui desde ontem à noite, acampados aqui na porta. Eles prometem permanecer aqui até o fim da votação dos projetos desse pacote de medidas enviado pelo governo aqui, Alerj. Hoje, logo mais a uma da tarde, os deputados votam um projeto do governo que prevê alteração nas alíquotas de ICMS, de alguns produtos e serviços. Cerveja, refrigerante e gasolina são alguns dos produtos que podem ter um aumento, além dos serviços de telecomunicação e também do fornecimento de energia elétrica. Outro projeto que está na pauta dessa sessão de uma hora, essa sessão extraordinária, é o projeto em relação ao orçamento do Estado para o ano de 2017. Na semana passada, o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, se reuniu com deputados da Comissão de Orçamento aqui da Alerj e apresentou estimativa para a receita e as despesas do Estado para o próximo ano. Informou que o déficit do Estado para 2017 está previsto em 17 bilhões de reais. A gente continua acompanhando o trabalho dos parlamentares, eles estão reunidos nesse momento para discutir propostas, propostas sobre os projetos do pacote de medidas do governo e logo mais a gente volta com mais informações sobre essas negociações. Priscila Leão para a TV Alerj.